e olha eu aqui de novo seja muito bem-vindos ao universo de monstros como nós continuando agradecer meus inscritos pessoal comenta compartilha muito obrigado a todos é lá o personagem fiz as melhorias o pênico leva 70 fique à vontade você quiser o pau não lá depois que eu matei lá ela tem testados lá fui lá fiz um padrão a um paga né quanto mais você usa melhor é isso é fato né é bom normal aqui eu só mudei o escudo esse escudo aqui o triângulo triangular dá mais estabilidade e tem um pouquinho mais estabilidade ali ó e aqui eu acho que é um bem pouquinho um pouquinho mais ele é mais fraco contra magia mas a estabilidade é um pouco melhor eu acho que é mais fácil para dar parry também vamos com ele ervas um potinho ali de o pão de espada com fogo não sei se o inimigo está contra fogo mas vamos embora vamos explorar agora fazer uma exploração o meu roux tá legal tá na boa latria superior nós é uma área chata complicada tem muito item aí deve ter uns três anéis dois anéis se eu deixar para trás algum anel alguma coisa pois não se preocupe eu volto pegar tranquilo antes de finalizar a primeira jogatina eu volto pegar ficar para trás eu volto pegar eu volto eu pego faço novo jogava sem preocupação cara sabe aqui é olha isso aí velho macabro negócio é louco o castelão parece castelão no castelvânia não lembra olhando assim né o castelvânia sou muito bom velho caracas pequenas torres gigantesca e dá uma lembrada de mim o castelão então vamos lá chegamos aqui aqui os inimigos é perigosíssimo tem umas gárgulas voadoras eu vou coluna eu vou me boa né não vou com um com o anel do ladrão por enquanto eu vou sem o anel sem utilizar o anel do ladrão e já tem um item eu não sei onde tá as gárgulas elas vêm e o que acontece tem um item lá em cima a alma do herói é o enomado beleza o opa tomara que a minha espadinha cante no lombo seu e você não vai subir e 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 é uma área bem perigosa é uma área e e aqui tem um elevador dessa para baixo escura tenebrosa é complicadinha sabe aqui deixa eu ver aqui e tem local para descer mas não é aqui ó o opa obrigado deixou ir lá em cima e dá para pegar o outro item aqui o tempero fresco 6 o tracatei mais itens tem um coração lá na frente para tá pulsando né mano você escuta já escuta os barulhos dele velho e a gárgula vai vir não e as vezes ela vem por trás também e se ela é forte eu vi uma espada contra ela e comeu comeu a espadinha tá comendo legal é isso aí e aqui ó o coração pulsa velho controle até treme velho o coração ali ó caraca mano só das pulsadas que ele dá o controle treme velho e você chega perto puta muito foda o controle é bem mercinho e eu vim daqui tá bom beleza e nada e nada e aqui tem uma outra passagem tem um item ali o tempero envelhecido toma cuidado que tem umas armadilhas nesse não só e essas passagens às vezes fica umas gárgulas ó tem um item ali e outro item lá e às vezes é uma gárgula do nada e joga para baixo e lá e lá está de pedra do luar e aí e aí e aonde era renomado aqui tem uma escada para a gente descer mano eu não vou descer aqui ainda eu não olhado para cá primeiro eu quero ir por outro caminho ali então eu já sei que tem um caminho para cá eu vim por aqui tem um caminho para descer para lá e um para subir aqui vamos ver aqui olha o coraçãozão olha o coraçãozão puta merda olha o controle velho o controle fica pulsando junto com o coração ele dá umas pulsadinhas nossa o controle pulsa na sua mão cara olha vai chegando perto o controle fica pulsando olha o coração é um coração isso aí um monstrão sei lá o que que é isso aí olha o puta do a mão dele ali agarrando ali muito foda caraca tem um item aqui eu não sei como chegar lá ainda mas depois eu consigo pegar ele ele tem lá embaixo depois eu vejo como que pega ele se for muito importante aí eu volto aqui para tentar pegar ele pode ser que eu não deixe passar a batida agora eu não sei como é que chega lá aqui não é aqui não é se eu pular aqui atualmente eu vou morrer pelo menos o anel do gato que eu não tenho aqui tem mais uma passagem para lá aqui tem mais uma subida deixa eu dar uma olhada aqui nessa passagem ó o golão já cai na sua frente mano foda não ó essa atira só vai ficar atirando só que eu também atiro tem um item ali vamos subir aqui muito bom explorar aqui névoa que ali é o boss não fica o boss ali já acho que não flambergia flambergia tem mais um item lá e mais uma passagem então vou voltar tem corrente aqui não não voltar aqui eu tenho que cortar umas um bagulho desse bicho aí se ele morrer só com isso aqui cortava o pé dele se ele caísse mas não é então vambora tem que entrar naquela passagem lá mesmo tem um gargulão voando lá tem um gargulão tem um gargulão safadinho você tá vindo tá vindo vai aí pá tô derrubando ele em cima do pilar não tô pegando o farm ele tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui escudo levantado vem gargulão aqui de cima na sua cabeça escudão levantado que ela pode jogar você pra baixo só falar às vezes cai nas gárgulas aí eu não sei aonde mas cai ó voando aqui já escutei ó vem aqui ó eu achei que tava atrás de mim neguinho morrendo aqui ó você escuta ela bater as asas tá vindo um elevador aqui um eleva opa já dá mãe tem ali outra tá tá a gárgula aqui ó bem que veio né tchau vamos lá de elevador pode ir foi boa pra descer pra descer não vou tirar o escudo porque eu sei você ir no ar por causa do espinho que ela te empurra pra baixo tchau não deu o que que tem aqui não não entrei no elevador ainda mais um item aqui pode ser aquele item que eu vi lá de baixo lá de cima sei lá nós pegamos pedras de olhos efêmeros escondidinha assim vamos subir aqui aqui não tem nada escudo levantado sempre não sei se vai vir mais gárgulas aqui aí chegamos aqui no primeiro destruir esses carinhas aí e eles que na verdade que segura o segura umas correntes né as gárgulas as gárgulas tempero fresco aqui tem duas gaiolas então vim aqui passei tempero fresco pular pular aqui aí lascari aqui chegamos o npc tá legal legal o que acontece com esse npc olha só quando eu jogava lá no 3 6 atrás muito tempo atrás eu liberava esse npc aí o que acontece quando você libera esse npc aí você vai passando as fases você passa a fase vai para nexus volta mata um boss acontece alguma coisa ele vai para o nexus quando você liberar ele chegando no nexus ele vai começar a matar seus npc só isso beleza ele vai matar todo mundo cheguei lá eu tava sem o gay tava sem o ferreiro ferreiro foi pra onde eu não sabia que era esse cara que tava matando e ele vai lá e mata tudo ele só tá no jogo pra isso eu mato a ferreiro mata tudo que tá lá no nexus ele mata os caras da magia e vai matando então eu não sabia o que acontecia eu deixava ele vivo até descobrir que era ele que tava matando eu achei que era alguma coisa do jogo você encontrar ele lá depois não sabia esse jogo 3 não tinha nada explicando até você descobrir aí eu falei puta merda eu perdia eu perdia toda a jogatina perdia né e não tinha como você upar pegar magia e cara arrebente seu jogo ele tá aqui pra arrebentar seu jogo literalmente então o que nós vamos fazer vamos abrir aqui ele aqui falar com ele está aqui para lutar contra os demônios se está me ajude a sair daqui estou do seu lado vim enfrentar os demônios e ó ele não é muito forte pegamos toda a armadura dele caraca esse negócio me atrapalhou então já nos livramos dessa encrenca que isso é uma encrenca isso aqui é uma encrenca mesmo se a gaiola dele vai descer lá pra baixo não lembro se é a gaiola que ele estava porque eu liberei a gaiola eu acho que é a gaiola dele vamos lá vamos lá dá uma agonia de ficar preso aí olha o que ela desce e sobe de novo e fala se vira olha o barulho aqui ó tá esperto esse bichão aqui ó um bicho cheio de cabeça olha os rugidos vamos dar uma olhada por aqui ver se a gente encontra itens tem um item ali já esperta porque eu não tô vendo nada agora nós escureba eles vêm aí anel perfumado beleza pegamos o primeiro anel o 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 Tá escondendo um item, vagabundo Não tem nem um, dois, né? Lasca de pedra mercúrio Lasca de pedra mercúrio Tem mais item ali, eu acho Bom, entrei aqui Mais item aqui Olha que lugar penebroso Pedaço de pedra mercúrio Nossa, tá foda aqui, mano Sensação é totalmente diferente Nossa, mano E o barulho que esses bichos fazem, cara Você vai chegando perto deles e vai fazer um rugi Ali, ó, tá vendo? Tá vindo um aqui por cima Tem uma gaiola Tá, eu entrei por aqui, ó Essa aqui foi bem entrada Ela teria que ter uma pedra prisma aqui Que era bom usar a pedra prisma, viu, cara Devia ter trazido Marcar o local Que é muito escuro Tá, aqui eu peguei um item Passar por baixo disso aqui Vai, olha os bichos andrenos ali É um barulho do caralho Boca, é isso Tem mais ali ainda Cadê o filho da mãe? Ah, caiu aqui Cadê o filho da mãe? Cadê o filho da mãe? Deixa ele vir Tá, voltei aqui não Voltei ali no local Tem uma gaiola Se você quiser vazar Vai, olha o filho da mãe Peguei um anel, mas deve ter mais Bom, é que subi a quinto O tali Aqueles que eu matei lá de baixo Beleza Anel da Resistência peste Ah, mais um anel Se eu não me engano tem mais um Que é o anel da avareza Mais um item ali, ó Dois itens na verdade Mais um aqui Um, 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 um Pedra de olhos efêmeros Embaixo, só esperando Opa! Peraí, peraí Beleza, dá pra subir por aqui Então pegar esses itens aqui Amando o guerreiro renomado Pedra Mercúrio Pedra Mercúrio E aí Mais uma porta pera aí que eu vou Amado Guerreiro Renomado O Grama da Lua Escura Bom, aqui tem Deve ter uma torre lá pra cima Deixa eu dar uma pulsada aqui Pra ainda Será que eu tô pensando? Uma roda ali Uma roda ali E aí E aí E aí E aí Tô aqui perto mesmo Depois se eu deixar alguma Como eu falei Um índio pra trás Algum anel alguma coisa Deve ter mais um anel acho Aí eu volto pra pegar ele Eu não sei se ele tá Mas já pegamos dois Já tá ótimo Tá ótimo, ótimo, ótimo Deve ter um anel da varíza Deve ter um anel da varíza Deve ter um anel da varíza Se eu não me engano Deve ter um anel da varíza Deve ter um anel da varíza Como eu tenho a ver olha quem tá ali velho chupa cérebro então agora e por que que eu coloquei esse anel? porque ele não vê a gente vai perder a gente rápido creio eu né aí se ele viesse pra... tem mais deve ter mais hein bom, acho que não tem mais não é só isso deixa eu ver aqui ok ok uh você tá escondido lagartinho cristal opa, olha aqui lagartinho e perto tem um chupa chupa atrapalhou atrapalhou nossa, peguei ainda nossa senhora o cara atrapalhou eu fui lá e busquei ainda você é louco Robin Hood ahahahahaha o Beholder é forte opa tome tempero fresco pra cara pedaço de pedra do luar olha lá em cima lá gárgulas gárgulas tô ligado você acha que eu vou aí não sou louco toma no coco aqui não chega você que pega tem um elevador lá que eu vi ó pegou cuidado isso aí diretão nessas nessas entradas olha esperando olha aí ah pedetão aí falei pra tomar cuidado que eu vi caí você viu que tontíssima nossa tem que matar tudo de novo puta que morte boba agora você vai se apressar e vai acabar se lascando aí você se apressa e acaba se feirando deixa eu ver aqui o que eu vou fazer bom então é isso aí eu dei uma explorada pra o vidro não ficar tão grande que eu vou ter que voltar lá de novo aí eu volto continuo lá de onde que eu morri lá tá bom vou voltar de lá porque eu vou ter que andar tudo matar tudo aí o vidro vai ficar grande vai crescer abrir a segunda parte lá do coração voltar pegar as almas fazer tudo isso aí de novo tá bom aí de lá a gente continua acho que dá pra ir chegar até o boss o próximo explorar aquela parte lá de novo crescer de novo né e a gente chega até o boss através daquela parte tá ok gostou? comente compartilhe deixa aquele like eu vou ficando por aqui vocês fiquem por aí um abraço eu vou ficando por aí